OIS TÃO NÃO LUA OIS TÃO NÃA LUJA BRILHA OIS ME CHAMAM A QUIZA LUMINTA A ILUMINA ASSINA LIMA A MENTE MAIS RICA VEM PARECO QUE MUDOU ENQUANTE EU GILLAVA NO MEU CANTO VIVÊM SÉ AS VETOS O PROCURO A VIDA PARA MEUS PUNTOS MINHAS CONDIÇÕES TUDO FRUTECE A MINHA ESCOLHA Minhas decisões, tudo escrito, cravado na folha e a voilava Minhas brosses na terra brava, nunca nos santos não ligavam Agora não atendemos a chamada, na Caminha no DICE, quero elevar o WISE Passo a passo atrás do Price, a zona correndo nice Ush, ush, morrada no push, no Tartus, chega ux, ux Muita massa pra ficar com o tux Tô junto com os meus, adeus, quem ficou pra trás Lightspeed, came up, pneus, tripes, eu já tô do gás Duvidaram, né? Arca de Noé, olha para o cem Já dizia a boy, foi-te a roda-pé, chama-a busca-pé Chama-a busca-pé, chama-a busca-pé, chama-a busca-pé Uma boa tá cheia, tem que tá a brumse, pirataria, nunca tem ganos Brumse, brumse, é aquecer panos, eu e os manos a causar os danos Brumse é brumse, quando estamos a noite, brumse é brumse, elas querem o biscoito Abana a raba, brumse é ações, sair da pista feito no moito Uma tá cheia, tem que tá a brumse, pirataria, nunca tem ganos Brumse, brumse, é aquecer panos, eu e os manos a causar os danos Brumse é brumse, quando estamos a noite, brumse é brumse, elas querem o biscoito Abana a raba, brumse é ações, sair da pista feito no moito Magia no quarto, lá na matina em um sonho, estou farto Coração é doido, dentro de uma da doura, apesar de serpentes acompanharem o parto Brumse, focado na pista à procura do sumo Assumo, consumo, muito fumo, muito rendo, bem disso E deixo que eu te encontro o resumo Coisas são, vidas passadas, temporadas pesadas Cicatrizes ao subir as escadas, nunca com pares, piratas afadas Polaridade no meu ritmo, volatilidade, chama cripto Dinamito, subido, mosquito, coabito nesse granito Tic-tac, doe, é, sou mambo, vi-fi-fo, sabe-nois, é rambo Da clima, se tá chillando, os rapazes levam para o bando Muito buzz, mas não vejo a light, não sou teu, cáss, garara, mas sai Tocando no círculo, vai dar fight, we can be for you, we bring it and pipe It's the bad man, it's the bad man, it's the bad man Tipo, spada, cáss, fuck Batman We outside, we south side, daqui na zona tudo Batman conquered the nation like vi-ho Musashi, no relente do teu voce Envolpellers estão pelo caminho, jornada agora começou Nua tá cheia de tim, c'á Brahms, pirataria nunca tem ganhos Brahms, Brahms, é-e-quece-panos Eu e os mandos a causar os danos Brahms é Brahms, é-beu-se, contamos da noite Brahms é-brams elas caíram o skw20 Abana-arraba, Brahms é a soaie saí da pista feito no moito Nua tá cheia de tim, c'á Brahms, pirataria nunca tem ganhos Brahms é-e-bu-se, é-quece-panos Eu e os mandos a causar os danos Brahms é-brams, é-beu-se, contamos da noite Brambos é branco, elas querem biscoito Abanarrava, brambos é açoio Sair da pista feito no moito